Agora, no início de 2022, a Secretaria Especial da Cultura do governo Bolsonaro anunciou mudanças na Lei Rouanet. As modificações trazidas por uma nova instrução normativa têm levantado muita discussão. Boa parte dos artistas, inclusive, já se posicionou dizendo que essa é uma nova derrota para o setor de cultura. Dentre as mudanças instituídas estão a redução de teto de captação dos projetos, de R$ 1 milhão para R$ 500 mil, a redução do teto do caixê individual para artistas, de R$ 45 mil para R$ 3 mil, além de outras novidades meio distoantes à realidade, como a inclusão de uma categoria de projeto voltada às artes sacras. É importante destacar que a Lei Rouanet, que é um dos mecanismos mais importantes para o fomento da cultura no Brasil, foi sucessivamente execrada pelos bolsonaristas nos últimos anos, que passaram a aproximá-la da ideia de mamata. Com isso, eles sugerem que a lei seria uma forma de repassar dinheiro público para os artistas desocupados. Vale lembrar que não há nada de fácil no financiamento feito pela Lei Rouanet, já que ela funciona por meio de captação de recursos com empresas que abatem o valor investido em cultura no imposto de renda. Isso quer dizer que um projeto pode ser aprovado, mas não conseguir arrecadar o valor necessário para ser concretizado. As mudanças na lei também diminuíram o prazo dessa captação de 36 para 24 meses. Ou seja, a chance de um projeto se inviabilizar aumentou. A produção audiovisual brasileira também será impactada. Embora a Lei Rouanet não seja destinada ao fomento de filmes, ela tende a desestimular a produção de eventos ligados ao audiovisual, como os festivais de cinema. E isso é apenas mais uma pedra no ar do caminho que o mercado audiovisual brasileiro percorre desde sempre para conseguir simplesmente existir. O cinema, por exemplo, é uma das áreas que mais depende de investimentos públicos para poder ser produzida. Sem os apoios, certamente a produção cinematográfica nacional seria muito menor e mais pobre do que aquela que temos. Só para você ter uma ideia, vários dos filmes brasileiros mais vistos de todos os tempos só puderam ser produzidos com o apoio da Embrafilme, uma empresa estatal vinculada ao Ministério da Cultura, que foi criada em 1969 e encerrada em 1990 pelo governo Collor. O estímulo e o incentivo à cultura brasileira sempre foi oscilante durante os governos brasileiros. E com o governo Jair Bolsonaro, em que a cultura passou a ser assumidamente vista como um apêndice, algo que pode ou mesmo deve ser cortado, essa situação piorou de uma forma muito agressiva. A começar pelo fato de que o Ministério da Cultura acabou. Na verdade, ele não acabou exatamente, e sim foi rebaixado. Passou a ter status de secretaria e não mais de ministério. Já a Ancine, que é o órgão oficial do governo, que funciona como agência reguladora do setor audiovisual brasileiro, está sendo praticamente degolada. Ela não lança editais de fomento desde 2019. O governo Bolsonaro, que praticamente não mantém um diálogo com os profissionais do setor, ainda está retroagindo a política mantida nos últimos 15 anos, que buscava entender e incentivar o audiovisual brasileiro pela perspectiva da diversidade, estimulando o aumento de vozes, de realizadores e de visões diferentes nos filmes e demais produções que são feitas no país. Todas essas informações que a gente trouxe até aqui são relevantes porque evidenciam que a cultura audiovisual no Brasil está em crise. E, para completar, estamos sendo negligenciados não apenas no cinema, mas também dentro das plataformas de streaming. Como a gente acabou de explicar, o cenário dos recursos para o cinema brasileiro é de extrema escassez. E isso só tende a piorar. Mas nesse vídeo nós vamos falar de outra coisa, dos novos espaços para os quais a produção audiovisual de um país pode escoar. Estamos falando das tantas plataformas de streaming, com as quais nós já convivemos há quase uma década, e que se tornaram o meio favorito de muita gente para assistir a filmes e séries. Bom, talvez você não saiba, mas boa parte dos países tem legislações que regulamentam a quantidade de produção nacional que devem ter dentro de seus canais de comunicação. Por exemplo, aqui no Brasil, a chamada Lei da TV Paga, aprovada em 2011, colocou a obrigação de que todos os canais transmitam 3 horas e meia de conteúdo brasileiro semanalmente em horário nobre, sendo que metade desse conteúdo precisa vir de produtoras independentes. Como nós bem sabemos, as empresas de streaming, como a Netflix, são relativamente novas, mas já são muito poderosas e conseguem instalar braços em diferentes países. Por isso, para assegurar que elas não engulam as produções nacionais, é preciso que haja também regulações específicas nesses lugares. Na Europa, essa discussão já está sendo feita. A União Europeia, em 2018, colocou o prazo de 2021 para que seus países integrantes discutissem como incluir o streaming nas suas legislações locais, propondo quais seriam os melhores modelos de acordo com seus interesses. O Brasil ainda está muito distante desse tipo de discussão. No artigo O Estrangulamento Silencioso do Streaming no Brasil, publicado no portal Poder 360, a produtora executiva Marina Rodrigues levanta uma discussão importante sobre como o mercado audiovisual brasileiro está sendo negligenciado pelo novo mercado do streaming. Ela lembra que produções gigantescas da Netflix, como a série espanhola La Casa de Papel e a série alemã Dark, refletem esforços feitos pelos seus países para viabilizar este tipo de produção. O Brasil é reconhecido hoje como o segundo maior mercado audiovisual da América Latina. Grande parte desse mercado está hoje nas plataformas de streaming. No entanto, não há um esforço para garantir que haja políticas públicas específicas para assegurar que essas plataformas invistam no Brasil. E o que é pior? Existe um lobby feito sobre o governo Bolsonaro pelas empresas que compõem a Motion Picture Association, uma associação comercial que reúne os cinco maiores estúdios de cinema de Hollywood e a Netflix para impedir que haja uma regulação aos moldes do que as nações europeias estão fazendo. A produtora Marina Rodrigues explica como isso está acontecendo. A América Latina, no contexto político geral, ela já é uma região muito subserviente aos comandos dos Estados Unidos. E aí não é à toa que a gente teve aí esses eventos recentes na nossa política, como o golpe da Dilma, etc., que foi diretamente apoiado pela política estadunidense. E com o audiovisual isso não é diferente. A nossa região é uma região muito rica em produção audiovisual. A gente dá muito dinheiro para essas grandes empresas, Netflix, HBO e as outras gigantes do streaming que estão chegando agora, nesse momento. E elas, para se consolidarem num mercado totalmente desregulado, elas precisam vir em forma de lobby, né? E o que é esse lobby, né? É você fazer uma pressão não só através das finanças, né? Através de você dar dinheiro efetivamente, de você dar regalias para o governo, como também é um lobby com uma pressão em cima das nossas próprias políticas, né? Então, teve o caso dos 90% das salas reservadas para os Vingadores. Em um ano que ele não assinou a renovação da cota de tela. E essa não renovação foi um pedido expresso do próprio MPA. Porque eles já chegam numa conversa de tudo ou nada, né? Quer dizer, ou você reserva esse espaço para mim, para o meu filme, ou então tem conversa, não vou passar o filme. E como nós, infelizmente, somos dependentes do mercado norte-americano, a gente não tem uma saída pela tangente de tentar lutar contra isso. Então, quando você chega na era do streaming, você tem esse mesmo tipo de pressão. Esta regulação seria importante porque, aos moldes do que aconteceu com a lei da TV paga, garantiria que houvesse mais produções brasileiras e mais diversidade nesses conteúdos, fazendo que não apenas as grandes produtoras nacionais tivessem chance de serem selecionadas para os projetos. Na prática, isso significaria mais filmes brasileiros, mais séries, mais empregos e mais renda para muita gente que trabalha direta ou indiretamente neste setor. A pressão feita pela Motion Picture Association no governo, inclusive, tem ameaçado desconstruir todos os avanços conquistados para a produção audiovisual brasileira nas últimas décadas. Já tem gente falando sobre um novo apagão no cinema nacional, tal como ocorreu no governo Collor, que encerrou a Embrafilme. Como já dissemos aqui, a Ancine está em frangalhos. Produtores bastante conhecidos no mercado audiovisual relatam a possibilidade de que haja, mais uma vez, o enterro da produção nacional. O presidente Jair Bolsonaro, como já declarou várias vezes, não tem exatamente apreço pelo que é feito no cinema brasileiro, embora não haja exatamente indícios de que ele assista a filmes e séries feitos aqui. Por tudo isso, não é nem difícil de entender que o governo estaria aberto a um lobby de estúdios norte-americanos para garantir que as produções brasileiras não mordam uma fatia maior do mercado das plataformas de streaming. 2022 promete ser um excelente ano para as plataformas de streaming. Segundo a Ampera Análises, há a previsão do investimento de R$ 1,3 trilhão na produção de conteúdo nessas empresas, o que significa um aumento de 14% em relação a 2021. Nesse filão do streaming, a Netflix é a maior empresa e já está à altura dos gigantes. Ela é hoje a terceira maior produtora de conteúdos audiovisuais no mundo, ficando atrás apenas da Comcast e da Disney. Em 2021, ela investiu R$ 14 bilhões em produção de conteúdo, mas apenas 6% desse valor foi feito em conteúdo global. Ocorre que estamos num momento de alta para as produções que saem do eixo norte-americano. É só lembrar do sucesso da série coreana Round 6, vista por 142 milhões de assinantes da Netflix em 90 países. Produções como La Casa de Papel e Dark também entram nessa mesma leva. Ou seja, os gigantes do streaming já sabem que seu público mais expressivo não está exatamente nos Estados Unidos. A Netflix tem cerca de 214 milhões de assinantes e nem um terço deles está em terras norte-americanas. E o Brasil nisso tudo? Bom, já há pesquisas que posicionam o Brasil como o segundo maior mercado de streaming. Segundo a matéria de Guilherme Havashi, do UOL, o Brasil ocupa o segundo lugar no número de pessoas que assinam pelo menos um serviço de streaming. Só fica atrás da Nova Zelândia. Por tudo isso, os jornalistas e os pesquisadores que analisam o mercado audiovisual são categóricos em dizer que há ainda muito pouco investimento nas produções brasileiras, especialmente se formos considerar o tamanho desse mercado e desse público. Só a título de comparação, segundo informações trazidas pelo colunista Guilherme Havashi, em 2021, a Netflix produziu 70 filmes na Índia e já anunciou que pretende aumentar esse número em 2022. Agora, veja a diferença com o Brasil. Em novembro de 2021, em um evento chamado Mais Brasil na Tela, a plataforma anunciou que irá custear 40 produções nacionais em 2022. Mas veja só, a Netflix tem 19 milhões de assinantes brasileiros, enquanto na Índia tem cerca de 5 milhões. Alguém talvez esteja se perguntando a essa altura do vídeo, mas qual a relação entre ter assinantes em um país e ter muitas produções em um país? Os brasileiros deveriam ver mais conteúdos brasileiros e os indianos deveriam ver mais conteúdos indianos? Essa é uma questão interessante e complexa, pois pode estimular argumentos voltados à questão de gosto. Mas um fato indiscutível é que a produção audiovisual, no qual se inclui o cinema e as séries, é essencialmente cara e, por isso, demanda investimento. Historicamente, esses investimentos foram feitos pelo governo, o que oscila ao longo dos anos, como nós já contamos neste vídeo. E atualmente, muitos desses investimentos estão nos streamings, mas não há garantia que isso será feito, caso não haja uma legislação específica nos países em que eles se instalam. Então, se a essa altura do vídeo você estivesse perguntando, mas por que eu deveria estar gostando de filmes e séries brasileiros se no meu gosto são piores que as produções estrangeiras? Talvez você devesse agora se questionar, por que será que nós não temos produções brasileiras capazes de concorrer com as demais? Porque se não houver incentivo à produção brasileira, da mesma forma que acontece em outros países, nós não temos nem chance de competir. O roteiro do vídeo que você acabou de ver foi escrito pela Maura Martins. A Maura é doutora em Ciências da Comunicação, é artista, como demonstra-se autorretrato que a gente colocou aqui, e também é editora do portal de jornalismo cultural Escotilha. Você pode conhecer um pouco mais do trabalho da Maura lá na Escotilha, mas só se você quiser, embora eu certamente recomende. O meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje, o Alessandro faz uma homenagem para o filho Derek. É isso aí, gente! Beijo! Tchau! Tchau!